Oi gente, estou de volta com vocês com mais uma transformação de uma soda. Hoje eu vou transformar uma soda 99% em uma soda líquida 99%. Me pediram para eu estar fazendo essa transformação da soda em escama 99% na soda líquida 99%. Para a pessoa usar menos água no sabão, no detergente ou mesmo no sabonete, shampoo, em qualquer produto que a pessoa vai fazer. Aqui eu coloquei 1 litro de água. A minha água está bem gelada mesmo. Ainda tem aqui até uns pedacinhos de gelo aqui na água. Agora eu vou colocar 1 kg de soda aqui. Você pode estar usando para fazer essa diluição aqui da soda 96% a soda 99%. Vou colocar aqui agora a minha máscara, vou colocar aqui a minha soda e vou dissolver ela. E vou esperar uns 10 minutos para voltar aqui com vocês. Música Já dissolvi a minha soda, eu misturei ela. Agora vocês viram que eu estou de jaleco, eu estou de blusa de manga comprida, estou de jaleco e eu coloquei as luvas bem grandes mesmo para me estar dissolvendo a minha soda. Uma coisa muito importante, é importante que você esteja de manga comprida. É importante que você coloque água congelada ou água muito gelada mesmo para você estar fazendo a transformação da sua soda em escamas, em soda líquida 50% ou soda líquida 98, 99% também. Bem, é muito importante que você use óculos, luvas e máscara para você estar dissolvendo a sua soda. Você vai usar de 140 a 150 ml dessa soda aqui, 96, 99%. A minha será uma soda 99%, porque a minha soda em escamas, ela é 99%. Então eu transformei a minha soda 99% em soda líquida também 99%. Se você vai usar a soda líquida 50% para você estar fazendo sabão com 1 litro de óleo, 1 kg de óleo, você vai usar. Eu uso sempre 300 ml, mas você pode estar usando de 280 a 300 ml para cada 1 kg de óleo que você vai usar. Ao invés dessa transformação aqui, dessa minha soda 99% em soda, 99% em soda líquida 99%, eu vou usar de 140 a 150 ml para cada 1 kg de gordura, para cada 1 kg de óleo. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, dê muito joinha, se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se por favor, comentem, dê o seu joinha, assiste o vídeo até o final, isso vai ajudar muito no crescimento do canal. No mais, muito obrigado, um beijo grande no coração de cada um de vocês, que vocês tenham um excelente dia e até o próximo vídeo.